Olá e sejam muito bem-vindos, sou Marky e galera bem-vindos, amanhã é um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Marky, mas por ter vocês comigo de novo, estamos sem voz, né, quer dizer, estou regravando a voz do vídeo que perdeu a voz, portanto essa é a voz não original do vídeo que perdeu a voz sendo a voz original perdida, é mais ou menos essa situação, ok, eu já fiz essa piada no vídeo anterior, vocês devem estar cansado, enfim galera, é o seguinte, nesse episódio, o que nós vamos fazer? Eu estou ajustando, reajustando um monte de produção aqui, né, afinal de contas agora o Canadá entrou no nosso grupo econômico aqui, no nosso mercado e portanto ele está consumindo coisas aqui do nosso mercado, além disso eu tive bastante problemas, foi só a primeira vez que eu tive problemas ali com o escoamento da nossa produção para o mercado, o acesso ao mercado de diversos estados ali estava com problemas e eu comecei a me preocupar com a situação da Prússia, eu só me dei conta da Prússia agora galera, eu falei, What the hell, por que eu estou com esse mão de ponto? Eu fui olhar, a Prússia tinha ido embora, eu falei, yeah, legal, Prússia, enfim, eu espero não ter que declarar a guerra na Prússia para ele, para forçar uma aliança, eu acho que seria deselegante fazer isso, aqui nós estamos escolhendo mais alguma coisa aqui para a gente pegar, eu só escolhi pegar Dream Notes, porque eu não posso ser o Brasil e não fazer, e não ter controle total do mar, tá, a gente sempre tem que fazer controle total do mar, porque se nós não conseguirmos fazer invasões navais, nós não somos nada, nós não vamos conseguir ir para a Europa, não conseguimos fazer nada, então por isso que eu fiz isso. Além disso, eu tinha lançado algumas invasões navais aqui no rádio britânico, salvo engano as duas deram certo, só que a de baixo, galera, para variar, meu general resolveu ir para casa, né, ele foi lá, invadiu, ganhou um espaçozinho dele e eu acho que ele voltou para casa, salvo engano foi isso que aconteceu, e isso já começou a complicar minha vida demais, eu tentei começar a alocar ali, é, foi exatamente isso que aconteceu, aí eu tentei começar a alocar ali meus generais de volta e tudo mais, né, mas como eu já vi que não ia rolar, eu meio que já preparei uma outra invasão naval ali do lado de cima, porque eu sabia, né, velho, ia dar ruim, mas o fato é, com, é uma questão de tempo para o rádio britânico cair, e lembrando que essa guerra aí contra o rádio britânico era simplesmente para que ele me pagasse o War Reparition, tá, inclusive uma coisa que eu descobri, tá, já fica a dica aí para você, se você declarar uma guerra, e você fizer alguém para pagar o War Reparition para você, e daí você declara a guerra em outro alguém, mas por acaso esse primeiro que está pagando o War Reparition para você entrar na guerra, ele vai parar de pagar o War Reparition para você para sempre, entendeu, a não ser que você, na guerra que você declarou, na nova guerra que você declarou de novo, você exija novamente o War Reparition, isso foi uma coisa que eu testei aí, justamente contra o Reino Unido, ele estava pagando uma bolada, e eu infelizmente deixei essa bolada passar, tá bom galera, enfim, essa guerra aí, de novo, né, é uma guerra simplesmente para fazer o rádio pagar o War Reparition para a gente, não é nem exatamente assim, ou super necessário, só que de qualquer forma, como eu já tinha declarado ela, a gente já tinha livrado o rádio do Reino Unido, nós decidimos fazer isso de uma vez por todas, isso era o Reino Unido tentando se livrar, aliás, a Birmana tentando se livrar do Reino Unido, eu decidi interceder pelo lado da Birbania, tá bom, vocês vão ver aí mais pra frente, e galera, eu achei que ia ser bem tranquilasso, falei, ah, que é isso, pelo amor de Deus, nesse momento o Reino Unido estava pagando uma reparação para mim, tá, então essa é a segunda guerra, no qual que eu estou falando, e enfim, vocês vão ver o que vai acontecer, o fato é, que nessa segunda guerra, nós simplesmente entramos do lado da Birmana e falamos, vamos segurar você Birmana, tamo junto cara, não solta da minha mão não, que o Reino Unido não vai ser capaz de te segurar não, vem comigo que depois eu te explico E aí pessoal, o que que aconteceu, eu fiquei enrolando ali um pouquinho pra mobilizar, isso que eu já cortei bastante do vídeo, tá pessoal, mas eu fiquei enrolando ali um pouquinho pra mobilizar, e decidi mobilizar meio tarde, então o Reino Unido, de novo, entrou em guerra comigo, por conta da Birbania, né, enfim, eu falei, beleza, tranquilo, tá sossegado, a gente já viu que invadir o Reino Unido é fácil, o problema é que nesse momento eu não tinha os Estados Unidos junto comigo, então eu tive que lidar com um monte de frotes primeiro, antes de tentar qualquer invasão, ali eu tava dando uma checada se os meus exércitos eram mais fortes de fato, do que o do Reino Unido, e de fato eram, assim, insanamente mais fortes, eu fiz um monte de construção também, que eu não mostrei pra vocês, tá, um monte de construção, abri novos setores de obra, abri um monte de coisa, tá, que eu não mostrei aqui pra vocês, mas eu quero contar aí pra vocês saberem, e nesse momento a gente tava tentando lidar de novo com o Reino Unido ali, tentando dar uma segurada na Birbania pra não perder, não ser imbunido ali pelo Reino Unido, não perder a guerra antes que a gente tivesse uma chance ali de invadir o Reino Unido, enfim, o grande problema pessoal, é que eu tinha mais bordas do que eu achava com o Reino Unido, e essa parte ali do Brasil, que fazia borda com o Reino Unido, tava complicado, cara, os caras tavam me enchendo os patovar, eu simplesmente não conseguia avançar ali, tá vendo, e de novo eu coloquei os barcos ali pra tentar interceder, pra tentar dar uma segurada, só que mesmo assim, cara, a gente não conseguiu tirar eles ali tão cedo, e isso foi, isso aí foi um bug, eu até tava falando, como assim ter um ícone de invasão naval, de batalha naval, numa guerra em terra, não faz sentido nenhum, mas enfim, tava aparecendo aí sem parar, eu não tava nem entendendo o que esse cara do Reino Unido tava fazendo, ele era literalmente um cara que aparecia ali com um negócio nos navios, atacando em terra, não fazia sentido nenhum, enfim, se alguém sabe o que que é, por favor deixa aqui nos comentários, eu realmente não sei o que é isso, e o fato é galera, que eu, apesar de ter dado uma segurada ali, no Reino Unido, né, nós vamos ver que a Birmania, ela perdeu um pouquinho de espaço, e esse pouquinho de espaço que a Birmania perdeu, foi o suficiente pra não dar tempo de eu tomar a minha parte, que quando eu comecei a empurrar ali a parte do Brasil, a Birmania já tinha perdido um pedacinho dela, e esse pedacinho que ela perdeu, foi mais do que o suficiente pra capturar, então a gente acabou perdendo essa guerra. Obviamente o Brasil não ganhou nada, não tinha nenhum, nenhum more goal do Reino Unido sobre o Brasil, mas também nós não conseguimos tirar a Birmania do Reino Unido, e seria maravilhoso tirar isso, porque tiraria muito da produção do ápio do Reino Unido. Outra coisa que eu quero já comentar pra vocês, talvez até os outros episódios a gente comece olhando isso, é que conforme a gente ia fazendo essa guerra aí, a França foi fazendo zoeira, que zoeira foi essa? A França fez um monte de aliança e proteção, e pacto de defesa com um monte de nação, tá? Então tem um bloco militar gigantesco agora com a França, salvo engano China e outras nações, que provavelmente vai impedir nosso avanço, tá? Enfim galera, foi mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aí, tá? Nesse momento aí a gente já perdeu, a Birmania capitulou, e eu estava justamente olhando o War Reparations. Galera, é isso, tá? Não tem muito mais o que eu contar pra vocês, mas eu espero que tenham gostado, se gostaram deixa aquele like, deixa aí nos comentários pra gente ver mais episódios, a gente continua no próximo episódio aqui. Aquele abraço e até mais, tchau, tchau. Aquele abraço e até mais, tchau, tchau.